Erica Wilson, bem-vinda a Maurício. Por que te trouxe aos trópicos? Um ano atrás, eu e o meu noivo cancelamos nosso casamento. Quando soube que estavam procurando uma cantora em uma ilha tropical, eu pensei, por que não? Nossa. Tá levo. Oi, Erica. Você tá aqui de férias? Meu irmão vai se casar aqui. E ali está o casal feliz. Erica! Erica! Eu sou a noiva do Jason. Não acredito que vai se casar. Se a Beverly descobrir que fomos noivos, eu vou ter muitos problemas. Quais são as chances dele aparecer bem aqui pra se casar? E minha chefe me pediu pra cantar nesse casamento. Você tá enfrentando seus demônios. Isso é bom. Acha que é uma boa ideia? Eu tô aqui pra focar em mim. Mas vamos nos evitar. Menina, oi. Vem, vamos procurar o Jason. Falta escolher a música do casamento. Que tal Irreplaceable, da Beyoncé? Isso é música de término. Você acha que Jason é o amor da sua vida? Nós ficamos juntos por quatro anos e meio. E o sentimento não some assim. Você acha que eu fui embora porque escolhi o trabalho e não você? Mas na verdade, eu achei que você não precisava de mim. Achei que eu tivesse superado, mas não superei. Você perdeu a cabeça? Ele já cancelou um casamento. Amigo seu! Você deveria estar com alguém. Eu tenho certeza que você é a única opção. É melhor eu senti dormir. Tá bom. É. Boa noite. Não acredito que você não ia dizer nada. Chocada. Back to you. Back to you. Back to you. All the way back to you.